Adivinhas de Natal? Estou sempre verde de inverno e de verão, brilhante de luzes no mês de Natal. Vocês me acharão. Quem sou eu, afinal? Sou a árvore de Natal. De cera sou feita e tenho um pavio. Quando me acendem, tenho bastante brilho. Quem sou eu? É a vela. Ah, enfeitar o pinheiro é onde gosto de estar. Sou muito redondinha e fácil de pendurar. Quem sou eu? A bola. Eu sou um bolo colorido com muitos frutos saborosos. E um brinde podem encontrar aqueles que forem mais gulosos. Quem sou eu? O bolo rei. Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar. Dou muitas badaladas até me cansar. O que é? É o sino. Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço. Quando me recebem, dão um beijo e um abraço. Quem sou eu? Quem sou eu? É o presente. À noite no céu me coloco, para que me vejam a brilhar. Adoro estar lá no céu para o poder cintilar. Quem sou eu? A estrela. Numa gruta pequenina, tu os podes encontrar. Maria, José e o menino, numas palhinhas a descansar. Quem sou eu? O presépio. Estou colocada na porta, pronta para enfeitar. Sou redonda e adoro lá estar. Quem sou eu? A coroa de Natal, ou também conhecida como guirlanda. Sou alguém especial e brancas asas eu tenho. Quando precisarem, chamem que lá do céu eu venho. Quem sou eu, afinal? O anjo. Verdes são as minhas folhas e picam mais do que as outras. Mas se procurares bem, bolinhas vermelhas encontras. Quem sou eu? O azevinho. Sou um pai muito feliz, que traz ao lar muita alegria. Ando sempre lá por fora, só venho à casa um dia. Quem sou eu? O pai natal, ou conhecido também como papai noel. O pai natal, ou conhecido também como papai noel. Tchau, tchau.